GeneXus Server oferece a opção Bring Changes Reminder, que permite indicar que um determinado commit seja realizado posteriormente em outra versão da KB. A partir disso, pode-se deduzir que esta opção somente estará habilitada quando a base de conhecimento tenha mais de uma versão. Vejamos como funciona. Suponhamos a seguinte estrutura de versões da base de conhecimento no server. E suponhamos também duas bases de conhecimento conectadas à que se encontra na instância de GeneXus Server. Uma delas está conectada à versão Travel Agency e a outra à versão Upgrade 1. Quando uma KB local está conectada a uma base de conhecimento no GeneXus Server, com pelo menos duas versões de desenvolvimento, o diálogo Commit to Server habilita a opção Remind Me to Move Changes To, como vemos aqui. Esta opção permite ao desenvolvedor marcar o commit que está sendo feito para que seja aplicado em outra versão da KB. Através dos checkboxes, o desenvolvedor deve selecionar a versão de destino sobre a qual realizar o commit. No exemplo que estamos vendo, a operação commit é realizada na versão Travel Agency. Portanto, a única possibilidade é selecionar a versão Upgrade 1 para definir o lembrete. Uma vez que a operação de commit for concluída, o desenvolvedor poderá abrir a KB da versão Upgrade 1 e realizar a operação de trazer as alterações, Bring Changes, a partir do commit indicado. Aqueles commits marcados em negrito são aqueles lembrados que deverão ser aplicados na versão ativa da KB atual. Significa que o commit foi marcado para ser aplicado na versão destino. Uma vez realizado o Merge na versão local, deve ser desmarcado o commit através da opção Remove Bring Changes Mark.